Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Londrina. Eu sou o professor Sérgio Cardoso e vou falar de padrão de potência na base 7, conteúdo importantíssimo para os concursos vestibulares aí, beleza? Vem comigo então, ó. Padrão de potência na base 7. Qual é o algarismo das unidades do número 7 elevado a 336? Um conselho, não tenta resolver fazendo 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 336 vezes, tá bom? Que não vai dar, nem na calculadora dá, tá? Vai chegar o momento que a calculadora vai mostrar a inotação científica. Aí pessoal, para isso a gente precisa do padrão de potência. Aí eu coloquei aqui, ó. 7 elevado a 1, 7. 7 elevado a 2, 49. Por quê? 7 vezes 7. Eu peguei 7 aqui, multipliquei por 7, deu 49. 7 elevado a 3, 343. Peguei 49 vezes 7, 343. 7 elevado a 4, peguei o último aqui, 343, que deu 2.401. Aí 7 elevado a 5, eu peguei 2.401, multipliquei por 7, que deu 16.807, beleza? 7 elevado a 6, peguei 16.807, multipliquei por 7, que deu 117, 649. Eu não estou fazendo essas multiplicações aqui, se não, vai demorar muito. O vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Se você confere aí na sua casa, pela calculadora, tá bom? Ó, 7 elevado a 6, eu peguei 16.807, multipliquei por 7, deu 117, 649. 7 elevado a 7, eu peguei esse 117, multipliquei por 7, que deu 823.543. 7 elevado a 8, aqui eu multipliquei por 7, que deu 5.764.801. Pessoal, eu vou montar a tabelinha aqui, dos algarismos. Observa bem, qual é o padrão? Olha aqui, vem comigo. 7, 9, 3, 1. A partir do expoente 5. 7, 9, 3, 1. Então, se eu escrever mais 4 potências, pode conferir aí, confere aí. Se eu escrever mais 7 potências, vai dar final 7, final 9, final 3 e final 1. Então, esse é o padrão, ele se repete de 4 em 4. Aí, vem comigo para a tabelinha, ó. Aí, você vai montar essa tabela, não precisa decorar essa tabela. Basta fazer isso e você mesmo monta a tabela na hora, se caso você encontrar uma questão dessa por aí, no vestibular ou no concurso. Ó. Então, vem aqui comigo, ó. A tabela é sempre assim, você vai colocar aqui e na primeira coluna o resto. e aqui, você vai escrever último algarismo. Eu vou abreviar aqui, tá? Último algarismo. Então, pessoal, pelo padrão ali, o último algarismo ou vai ser 7, 9, 3 ou 1. Aí, cada algarismo desse vai ter um resto ali. E como que a gente chega nesse resto? Você vai pegar o expoente. Por exemplo, esse número aqui terminou em 7, ó. Eu vou pegar o expoente aqui, que é 5. E vou dividir por 4. Professor, por que 4? Porque é o padrão 4. De 4, hein? 4. Ó, 1 vezes 4, 4. 5 menos 4, 1. Resto 1, isso aqui é o resto. Resto 1, o último algarismo é 7. Beleza? Pode escrever mais 4 aqui e confere pra você ver. Agora, pega aqui. Quando o número termina em 9. Pega o último algarismo, o expoente, que é 6. 6. Vou dividir por 4. 1 vezes 4, 4. 6 menos 4, 2. Ó, resto 2. O último algarismo é 9. Agora, pega esse aqui, que o último algarismo é 3. Que é esse cara aqui. Pega o expoente aqui, que é o 7. Divide por 4. 1 vezes 4, 4. 7 menos 4, 3. Ó, resto 3. O número vai terminar em 3. Agora, pega aqui, ó. Quando o número termina em 1. Qual é o expoente lá? 8. 8, eu vou dividir por 4. 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. Resto 0. O número termina em 1. Pronto. Não precisa decorar a tabelinha. Não aconselho a fazer isso. Você vai esquecer. Mas, você aprendendo a fazer esse padrão, você cria a tabelinha na hora. Beleza? Agora, a partir dessa ideia, vamos resolver o exercício. Que o exercício fala assim, ó. Qual é o algarismo das unidades do número 7 elevado a 336? O que que eu estava fazendo aqui? Pegando o expoente e dividindo por 4. Então, o expoente aqui, ó. O número é 7 elevado a 336. Ele quer saber somente o último algarismo lá. Pega o 336 e divide por quanto? Por 4, que é o padrão. Aí, vai dar aqui. 33. 8 vezes 4, 32. 33 menos 32, dá 1. Abaixo, 16. Que vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Olha o resto agora. 16 menos 16. Se você não me engano, é aqui 0. Resto, 0. Se o resto é 0, o número termina em 1. Logo, a alternativa? A. Só isso, pessoal. Beleza? Vou encerrar a aula por aqui. Se você gostou, peço que se inscreva aí no canal. Deixa o seu like. Aciona o sininho. Toda semana eu estou colocando vídeo novo aqui no canal. Beleza? Um abraço. Tira o print aí da tela. Tchau. Tchau.